Começar a sexta-feira já se exercitando não é para qualquer um, mas esta turminha privilegiada aproveitou amanhã para fazer atividade física. O dia colaborou e o negócio aqui é malhar, fugir do sedentarismo. A Secretaria de Esportes tem uma programação extensa e oferece atividades para toda a comunidade. As atividades normalmente são feitas durante a semana, em cada local bem definido e nessa semana, nesse mês, um mês importante de conscientização do Outubro Rosa, em parceria com a HAPO, a gente criou essa possibilidade para estar de certa forma evidenciando toda essa ação. Para finalizar o Outubro Rosa, a Secretaria de Esportes, juntamente com a HAPO, Grupo de Apoio a Pacientes com Câncer, realizou esta ação na Praça da Vila Cruz para chamar a atenção das mulheres sobre o câncer de mama, prevenção e o tratamento. Essas atividades acontecem por causa do Outubro Rosa, a gente sabe da importância de se prevenir o câncer e a atividade física é muito importante. Hábitos de vida saudáveis, atividade física, previnem não só o câncer de mama, como vários tipos de câncer e outras doenças. Então a gente está aqui para conscientizar as pessoas e dizer da importância dessas atividades. Receber orientações, cuidar da saúde e promover o esporte, tudo isso para deixar o dia mais leve, com muito mais energia para encarar os desafios desta sexta-feira. Abrange toda a sociedade, qualquer pessoa pode vir, então muito interessante. E saúde em primeiro lugar, a idade vai chegando e a gente tem que correr atrás. O Outubro Rosa tem que conscientizar todo mundo do problema do câncer e se cuidar o ano todo, mas o Outubro Rosa é mais focado. Um serviço coletivo, porque é importante aparecer nessas atividades físicas e também no Outubro Rosa para fortalecer essa conscientização e espalhar o autoexame. Tem uma vida melhor, aumenta a força, flexibilidade, tudo e a pessoa dorme melhor, além de prevenir, ajudar a prevenir inclusive o câncer e muitas outras doenças. Tem uma vida melhor, além de prevenir inclusive o câncer e muitas doenças.